Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A única oportunidade na primeira etapa de tão ruim que foi, foi essa do Bruno Aguiar que acertou a trave de cabeça, mas ele estava em impedimento e não valeria o gol de qualquer maneira. A chance mesmo de gol só veio na segunda etapa quando o Jael lançou o menino Fernando Viana que com a perna esquerda mandou para o fundo da rede e arrancou o grito de gol que estava travado na garganta do torcedor. O Fernando Viana, o herói da noite aqui no finalzinho. A torcida, sem comentários né, só quem está aqui presente no estádio sabe da motivação que eles dão para nós dentro de campo. O Jael né, que deu esse passe, esse belo passe lançamento. Com certeza né, esse é o espírito, esse é o espírito. Sabemos que às vezes vai ser difícil, como foi hoje. Fomos coroados no final do jogo com o gol do Viana. Agradecer a Deus. Vocês podem ver que é um grupo né, que é só 11. Viana entrou e resolveu hoje, fez o gol e todo mundo está feliz pelo resultado. Aquela assistência de meio campo. Isso é bom cara, isso é bom. Isso é o espírito de time vencedor. Então é manter isso aí. Às vezes a torcida é meio paciente, Mas é importante que a gente consiga no finalzinho do jogo fazer o gol e ele sai para ele fazer o gol. Beleza, o Jael, o Jael, o Rojak, emendar com o Bruno Aguiar. Aquela insistência né, no final do jogo é o que vale. Tem que fazer né, tem que crer. Eu falei para o Marcelo, Antes a gente falou, Marcelo, tem que crer que não vão ganhar. Vou dar uma largada aqui, vou lá para frente para tentar fazer o gol, porque para a gente hoje só interessaria a vitória. Acho que graças a Deus, uma hora tem que estar com a gente né, a sorte. Porque lutamos, imprimimos um ritmo forte no primeiro tempo de novo. E hoje, eu acho que hoje, a gente fez uma partida abaixo do que nós estamos acostumados a fazer. Mas é como eu disse também no começo, a torcida tem que acreditar até o final, porque só assim a gente vai subir. Junto com o torcedor, e eu vi alguns indo embora. Que pena, porque perderam o gol da vitória e podiam comemorar com a gente. O Jundelinho Esporte Clube vai a 17 pontos, mantém a vice-liderança da Série B e enfrenta na sexta-feira o Santa Cruz, no Estádio dos Aflitos, em Recife. Nesse jogo, o técnico Amerso Maria não pode contar com três jogadores. A dupla de zaga, Rafael e Bruno Aguiar. E também no ataque, Jael. Os três suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, Naldo retorna de suspensão. Da Arena, repórter Juliano Schmidt.